A começar em mim, quebra corações Pra que sejamos todos um, como Tu és em nós A começar em mim, quebra corações Pra que sejamos todos um, como Tu és em nós Onde há frieza que haja amor Onde há ódio, perdão Para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição A começar em mim, quebra corações Pra que sejamos todos um, como Tu és em nós Onde há frieza que haja amor Onde há ódio, perdão Para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição A começar em mim, quebra corações Pra que sejamos todos um, como Tu és em nós A começar em mim, quebra corações Pra que sejamos todos um, como Tu és em nós A começar em mim, quebra corações A começar em mim, quebra corações A começar em mim, quebra corações